Pensa se você está buscando remédios. Remédio serve para quê? Remediar. Legal essa frase, né? Remediar. Vai tratar o quê o remédio? A consequência. Remédio atua na causa? Não. Remédio para dor vai tratar a dor, não o que está causando a dor. O remédio para inchaço vai aumentar a tua diurese, você vai eliminar mais líquido. Mas o que está levando ao inchaço? Não vai resolver. Então você tem que entender de remédio a mesma coisa de um remédio para emagrecer. Um remédio para emagrecer vai lá no centro da fome, tira a tua fome, você passa a comer menos, você tem que fazer restrição calórica, você tem que malhar com esses remédios que eu citei, os injetáveis, e consequentemente você emagrece um cheirinho, custo alto, altíssimo, é muita grana, porque com remédio tem gente que paga, tá, rainha? Se pagasse e resolvesse o problema, 12, 15 mil reais, estaria tudo bem. Mas resolve um pouquinho do problema nível de peso, não trata a causa, porque age no centro da fome, tirando a fome. E se você come e come alimentos errados, é por isso que emagrece pouco, porque não há um restauro das tuas funções celulares. E consequentemente tem até rainha que emagrece e a barriga fica, olha que loucura. Você imagina você emagrecer 10 quilos e a barrigona tá lá ainda. Gente, é frustrante pra toda mulher, é frustrante. Pagar, porque aí é pagar mesmo, né? E não conseguir ter resultado. Então remédio é um problema, o que você tem que pensar? Remédio é pra doença aguda, hein? Pra uma doença que não tem mais jeito. Então se você busca remédio pra resolver esses problemas, pra emagrecer, seja, sabe, como disse a rainha hoje, que ela fazia várias dietas, a rainha Maria, dieta, fez dieta, tomou duas vezes remédios, emagrecia e fez de são fome. Então, tira essa coisa de remédio, que você fica contando com algo que não vai resolver.